Ele é para, eu tenho guerreiro na porta de meia e ele é plantado, vem comigo Eu tenho guerreiro na porta de meia e ele é plantado, vamos lá meu povo aí Boa noite Ele é para, ele é para Ele é para, ele é para Simbora Eu tenho guerreiro na porta de meia e ele é plantado Eu tenho guerreiro na porta de meia e ele é plantado Ele é para, ele é para Eu tenho guerreiro na porta de meia e ele é plantado Eu tenho guerreiro na porta de meia e ele é plantado Ele é para, ele é para Ele é para, ele é para Ele é para, ele é para Eu tenho guerreiro na porta de meia e ele é plantado Ele é para, ele é para Ele é para, ele é para Clareada, suba, senta aí Clareada, suba, senta aí Peguia, bagaba de maravo Que passou o homem, olhou e viu, olhou e viu Será macumba, macumba Será macumba, macumba Vem ouvir a lua, carinhada Suba, suba, senta aí Peguia, bagaba de maravo Que passou o homem, olhou e viu, olhou e viu Será macumba, macumba Será, será Será macumba, macumba Será macumba, macumba Será macumba, macumba Sete, pego amigo de alma E girou, todo mundo gira E girou, todo mundo gira E esse é o sétimo, é o amigo de alma E girou, todo mundo gira E girou, todo mundo gira E girou, todo mundo gira E que é o sétimo, é o sétimo E que é o sétimo, é o amigo de alma E que é o sétimo, é o amigo de alma E girou, todo mundo gira E girou, todo mundo gira E girou, todo mundo gira E que é o sétimo, é o sétimo E girou, todo mundo gira E girou, todo mundo gira O Curimar, o Curimar, que a lua cheia iluminou, e vem chegando madrugada, o Curimar, o Curimar, o Curimar, o Curimar. Esses autentitais no mundo, você tem que procurar. Esses autentitais no mundo, você tem que procurar. Esses autentitais no mundo, você tem que procurar. Ei, ô lua, ô lua, ai, ele é doiô da rua, ô lua, ô lua, ele é doiô da rua, quem quer comer da sua falta, pensa perto uma tranca a rua, é da da zague derramada, é derramada para o chão, e quer cometer seu pecador, peça perdoa a tranca a rua, é na verada praia vip, uma linda mulher gargalhar, é na verada praia vip, uma linda mulher gargalhar, é da 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 E morena da praia, Morena da praia, Espera, Morena, espera E morena da praia, E morena da praia, E a lua da praia, E a lua da praia, E a meia-note, uma mulher quer dançar Pa, botar a panela, cruza, poupa, girar, dançar o mar